Bem-vindo ao canal Padrão Play, quem fala com vocês é Padrão, estamos jogando aqui Equipe Tumulto, eu quero mostrar para vocês onde estão as três moedas azuis, eu já peguei, acho que duas ou três eu já peguei, acho que duas eu peguei com certeza, porque estão localizações muito fáceis, a primeira está aqui, nessa casa do lago aqui, coordenada G5, G5, você vai vir aqui, deixa eu dar o zoom aqui, você vai vir dentro da casa, tá, vamos lá, não cair dentro da casa, G5, está bem compabilhado aqui no meu time, né, você vai entrar aqui, entrou, você vai quebrar aqui, ela está bem aqui, essa aqui não tinha pego não, está aí, essa aqui é a primeira, só pegar, ah não, não peguei nenhuma azul não, verde eu sei que eu já peguei, então vamos agora para a segunda azul, vou mostrar para vocês onde fica, vamos lá, muito bem, vamos lá, agora vou mostrar para vocês aqui onde fica essa segunda moeda azul, a segunda moeda é bem simples também, estamos aqui bem no meio do ponto ali, que fica na autoridade, tá, vamos cair ali, vou mostrar para vocês, tem que cair na autoridade, no meio do de tudo, e aí, você vai cair ali perto do l ponto, deixa eu dar a coordenada aqui para vocês, vai ser bem aqui, ó, ó, coordenada, E4, coordenada E4, então você vai estar ali do lado do l ponto, vamos ver se eu acerto eu tenho que gravar esse vídeo aqui uma vez veja bem a posição que você vai cair você vai ver o L ponto vai cair do lado do L ponto do lado desse lado de cá mas você vai cair aqui perto desse ar-condicionado aqui você vai vir aqui simplesmente e vai quebrar aqui dá até para ouvir o barulho, tá vendo? vai pegar o L para garantir aqui e vai quebrar aqui pegando nossa segunda moeda azul pegou, pega show de bola vamos para a terceira moeda azul vamos para a terceira moeda azul vou mostrar para vocês bem simples deixa eu ver se eu deixei aqui muito bem galera terceira moeda está aqui C1 você vai no C1 e vai cair no farol mas não vai cair lá em cima do farol não você vai cair lá embaixo do farol vamos mostrar para vocês aqui você vai cair lá embaixo do farol ó é bem simples também não é você achar as localizações mas isso aqui é mais complicado vamos lá caiu aqui embaixo do farol e... voilá veio aqui quebrou essa mesinha olha lá dá para ver o azulzinho aqui pegou pronto completamos completamos todas as três moedas azuis dessa semana beleza? cara, agora vamos lá vou mostrar para vocês agora todas as verdes todas as verdes tem bastante verde então vamos lá algumas eu já peguei então eu só vou mostrar a localização beleza? vamos lá galera, a primeira moeda está aqui quadrante B está quase acabando o meu tempo B2 você vai fazer assim você vai cair aqui nesse você vai cair aqui e vai vir furando aqui embaixo tá? você vai encontrar a moeda aqui pronto encontramos a primeira moeda das verdinhas beleza? show de bola agora vamos encontrar a segunda moeda vamos lá já subi de nível vamos encontrar a segunda moeda galera, é o seguinte a segunda moeda verde está aqui vocês vão encontrar aqui quadrante H1 você vai vir nessa ilhazinha aqui o pequenininho e vai cair ali ali você já vai ouvir o barulho da moeda você vai cair nessa ilha aqui passa aqui ali dá para ver daqui o cara foi até pegar ali a moedinha também dá para ver daqui a moedinha verde essa aqui é a segunda localização H1 beleza? só pegar pronto completou o desafio já peguei 1 não sei onde foi que eu peguei vou mostrar para vocês todas as localizações e vamos já para a segunda localização opa beleza segunda localização da terceira moeda terceira localização da terceira moeda vamos lá vamos lá galera essa terceira moeda verde você vai cair aqui você vai cair no quadrante E8 tá? atrás dessa montanha aqui é bem visível na verdade a localização perfeita dela eu sei que é perto de uma árvore mas assim não sei se dá para ver acho que dá para ver o número não sei se eu já peguei também vamos lá vou mostrar para vocês onde fica aqui eu botei a localização perfeita aqui não perfeita nada aparece ali mas não é aqui embaixo ó tá ali beleza? um pouquinho mais embaixo mas você já consegue ver só aterrissar aqui e pronto aqui vai ó lá terceira moeda verde XP show de bola falta só mais vamos lá vamos para a próxima moeda vamos para a próxima moeda mostrar para vocês onde fica galera a terceira moeda a terceira vamos pegar aqui vamos pegar uma talha aqui para ajudar a gente a terceira está aqui ah cai galera a terceira moeda está bem aqui em cima bem aqui em cima bem para você ver bem em cima dessa montanha aqui o quadrante é o quadrante H7 para você vir aqui pegar pronto completamos todas as moedas dessa quarta semana de Fortnite se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar seu like se inscrever no canal não esquece de me seguir no Twitter Facebook se inscreva galera e compartilha com os amigos valeu um abraço até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau